Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar um pouco sobre cultura, em especial sobre este livro que está em minhas mãos. Sem razões para viver, sem medo de morrer. A obra é escrita pelo autor João Francisco Campelo Diu, tem participações produzidas também pelo Osney de Lima, pesquisa de Enoris Tchaparini e o prefácio do doutor Alcides Mandelin Stouff. Bom, para falar um pouco mais dessa obra que vai ser lançada amanhã aqui em Erechim, eu estou recebendo o autor e também o pesquisador deste livro aqui em nossos estúdios. Começo cumprimentando o doutor João Francisco. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Bom, também cumprimento o pesquisador, professor Enoris Tchaparini. Professor, mais uma vez, obrigado também pela sua vinda aqui. Boa noite, obrigado a todos. Muito obrigado de verdade mesmo. Professor, começo lhe questionando. Como surgiu a ideia de produzir um livro como esse? Sem razões para viver, sem medo de morrer. Uma breve história dos 100 anos aqui de Erechim. Da maneira menos usual possível, né? Na verdade, quem lançou essa ideia foi o doutor Alcides Stouff. Numa conversa particular com Osney de Lima, uma consulta médica. Vejam só, não tinha nada a ver com algum projeto cultural. E ele lançou esse desafio, Osney disse, olha, quem sabe fazemos alguma coisa sobre a história de Erechim. E foi lançado esse desafio de pesquisar as 100 personalidades que construíram a história de Erechim para que marcasse os 100 anos da história do aniversário de Erechim, o centenário. A partir do desafio lançado, foi montada uma equipe com o professor Cheparini na coordenação dos trabalhos históricos. Eu fui agraciado com a escolha para poder transmitir toda essa pesquisa em palavras, no texto. E nós começamos a trabalhar. Faz quase 10 anos isso que a gente começou esse projeto de pesquisa, de um resgate da história de Erechim. Fazer com que Erechim conheça, talvez, a sua própria natureza, como surgiu, como se desenvolveu e por que nós estamos aqui no dia de hoje. Então, foi um trabalho extenso, profundo e que culminou com essa obra que a gente gostaria de entregar para Erechim para que, como eu disse, Erechim possa conhecer as suas raízes. Bom, professor Cheparini, o senhor está entre os pesquisadores dessa história. O senhor que acompanha toda a história de Erechim, é um dos profundos conhecedores da história do nosso município. Como é que foi para o senhor participar desse processo aqui? Na verdade, o meu maior projeto, este projeto de quase 10 anos de pesquisas, foi um desafio constante. Realmente, quando nós chegamos ao 50º, eu apresentei até a minha renúncia, porque vi que era realmente um projeto demasiado. Nós não tínhamos tido uma ideia mais clara antes. Mas o Osney, uma liderança convincente, convenceu a equipe a prosseguir paradas, retomadas, idas e vindas, como se diz. O doutor também, certo trecho, deve ter sido lá no 30º, ele também sentiu as dificuldades. Então, foi, digamos, uma trajetória em que não podemos esquecer as peripécias. Um enorme desafio, talvez seja um dos maiores projetos já escritos sobre a história de Erechim. Não desprezamos nenhuma fonte. E até um agradecimento ao Arquivo Histórico, um agradecimento à família Carraro, do jornal Boavistense, depois a Voz da Serra, desde 1929. As entrevistas que nós fizemos com os familiares, com os amigos mais queridos dos familiares. E fomos indo numa trajetória, assim, de muitos desafios. Mas também, assim, que nos deu muita satisfação, muita alegria, porque este livro contempla, na verdade, os 100 anos da elegante Erechim. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco da emoção agora que o senhor tem em ver essa obra pronta. E queria que o senhor comentasse, para quem vai ler o livro, durante esses mais de 100 históricos que o senhor traz aqui, teve alguma que lhe surpreendeu, que lhe marcou, que certamente o senhor lembra desse livro aqui, para nos explicar agora? Olha, a gente lembra de cada personagem pesquisado, historiado, é com muito carinho. Cada um deles tem uma parcela significativa de contribuição para o desenvolvimento e para o sucesso de Erechim. Eu, para mim, que sou um estranho, sou um porto-alegrense, e vim a trabalho aqui, Erechim, acabei me apaixonando pela cidade. Para mim, foi um processo de descoberta, porque eu, muitas vezes, via nomes de ruas e ficava curioso saber quem era aquela personagem, quem era aquela pessoa, o que que fez para merecer esse nome, enfim, essa... E aí, eu acabei me apaixonando, assim, por cada um deles. Eu não destacaria um até, né, professor, nós chegamos a 110... É difícil dizer, né? Exatamente, nós chegamos a 110, 115, 120 personagens. O ruim foi ter que passar a tesoura, né? Ter que cortar para adequar ao projeto, que seria um 100. Muita gente ficou de fora, mais gente foi eleita ou foi lembrada, mas o projeto previa 100 personalidades. Foi isso que a gente se deteve, né? Na verdade, a gente eliminou 900 nomes, porque mais de mil nomes de apontamentos. A gente entrevistou os pioneiros de Erechim, tipo Eli Parente, que era um verdadeiro arquivo vivo. Eu ia ali questionar exatamente, né? Como é que se deu o trabalho de pesquisa por isso aqui? O senhor já falava do arquivo histórico, foram entrevistas, né? Como é que se deu toda essa montagem? A gente contemplou só os mortos, só os falecidos. É um critério, a gente teve critérios, a gente fez, digamos, uma consulta ao público numa Freenap de 90, onde foi feito o lançamento do projeto. E fomos fazendo, digamos assim, uma triagem. E claro que os que ficaram fora talvez tenha tanta importância ou mais dos que foram contemplados. Mas a gente teve que fazer uma escolha. E a escolha que a gente fez é essa, né? Este livro vai provocar novas reflexões, novos livros. Porque como dizia o nosso amigo, o historiador Francisco Rio Pardense de Macedo, que os historiadores também escrevem, porque às vezes não concordam com o que os outros escreveram. Então vai ser um livro que vai incentivar o pesquisador, o historiador e outras pessoas a escreverem também. Ele tem uma certa provocação no sentido que talvez alguém não se agrade, então vai produzir outro livro. E é extremamente, extremamente, digamos assim, salutar, extremamente gratificante, no sentido de que vai dar um toque. Vai dar um toque todo especial. E o nosso querido escritor, o Gil, ele fez realmente um trabalho hercúleo. Um trabalho, talvez a gente não repetiria mais esta aventura. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso para o doutor João Francisco, sobre agora que encerramos isso aqui. Amanhã é o lançamento do Salão Del Pret, aqui em Erechim. Mas já dá para querer pensar em escrever, talvez, agora, as 200 razões? Olha, talvez, certamente não nos falta a vontade, a curiosidade, de cada vez procurar alcançar o município mais fontes, mais riqueza de detalhes sobre o que é Erechim. Nos falta, muitas vezes, é talento, nos falta tempo, nos falta uma série de recursos. Nós gostaríamos de frisar também que toda essa pesquisa, todo esse trabalho foi baseado especialmente na iniciativa privada. Nós não contamos e fizemos questão de não contar com nenhum recurso público, pelo menos diretamente, as empresas, evidentemente, têm lá as suas vantagens, mas nós frisamos a produção dessa obra na questão privada, ou seja, não há recurso público. É uma homenagem que três ou quatro malucos aí resolveram se lançar nessa aventura, mas a missão está cumprida. Lá veio em bom tempo, demorou um pouco, em razão dessa quase natureza amadora do trabalho, mas não faltou dedicação, não faltou honestidade com relação a cada um dos que foram pesquisados aí e do que foi produzido. Quem sabe uma próxima pesquisadora possa fazer os próximos 100, né? Nós, nesse momento, preferimos aguardar o resultado e a provocação que vai ser lançada nessa obra. Como diz aí o nosso querido professor e pesquisador Chaparini, que essa história possa inspirar futuras gerações de escritores aí a fazer também, quem sabe, contar, continuar seguindo, contando a história aqui direitinho. Bom, Sem Razões para Viver, Sem Medo de Morrer, amanhã lançamento oficial no Clube Del Pret, do Clube Atlântico aqui em Direitinho. Fica perto dos Correios. A partir de que horário, doutor? A partir das 19h até as 23h, nós estaremos lá e contamos com a presença de todos. Tudo bem, quem quiser levar aí, garantir o seu autógrafo, essa obra que, sem dúvida, é muito importante para que nós continuamos mantendo viva a história linda que Erechim tem. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, eu começo agradecendo ao professor Chaparini. Professor, muito obrigado, é uma honra sempre recebê-lo aqui na nossa TV, para que o senhor possa estar dividindo um pouco dessa gigantesca história que Erechim tem, que o senhor tem profundo conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os jornalistas da cidade, a imprensa principalmente, que nos ajudou muito. Professor João Francisco, perdão, doutor João Francisco Dio, também, né, um dos professores que está contando essa história. Muito obrigado por a sua vinda aqui, sucesso nesse trabalho também, e parabéns, viu, por ter também participado, assim como o professor Chaparini, desse livro tão importante para a nossa comunidade, que aqui está a história de pessoas que realmente trouxeram Erechim até onde está hoje, nesse caminho maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, e esperamos todos, então, a partir de amanhã, a partir das 19 horas, no Clube Del Pret, para que todos possam ter, travar um pouco mais de conhecimento com a história desse belo e querido município. Muito bem. Programa Bom Dia, entrevista de hoje, está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, você pode rever essas e outras entrevistas no site www.tvbondia.com. Uma boa noite para você, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.